Olá meninas, tudo bem? Bom, final do mês já chegou, a gente já tá começando agosto e é hora de favoritos, não é mesmo? Então hoje eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês todos os meus produtinhos queridinhos do mês, certo? Vem comigo! Bom meninas, eu queria começar falando que se a gravação não tiver muito boa, desculpem porque eu tô gravando com o meu celular que a minha câmera deu tchutchu, não sei o que aconteceu, não funciona e eu não podia esperar pra gravar esse vídeo de favoritos então assim, se a gravação não tiver muito boa, desculpem. Então vamos começar falando dos produtinhos do mês Bom, esse mês eu favoritei muita coisa de maquiagem, não favoritei muita coisa de cabelo, por quê? Porque eu continuo usando os mesmos produtos no mês passado, silicone mix, pantene, todos aqueles produtos que eu falei no favoritos do mês passado, eu continuo viciadinha neles e não troquei, então por isso que eu não trouxe nada novo pra vocês mas eles continuam sendo os meus favoritos. Uma coisa que esse mês eu não poderia deixar de fazer favoritar e quem me acompanha aí nas redes sociais viu, certo? Eu falando que é essa serinha aqui, serinha nutritiva da Granado Gente, isso daqui é a oitava maravilha do mundo, muito, muito, muito boa porque é ela que tá me ajudando a deixar as minhas unhas crescerem, ó como que elas estão crescendo quem viu, eu fiz um post até de resenha dela que eu mostro como que eram minhas unhas antes então assim, tá ajudando super, eu comprei até uma nova porque realmente ela é a favorita porque a outra acabou então eu comprei uma novinha dela e eu uso todos os dias, assim, umas 5, 6 vezes por dia que nem uma louca, eu enfio o dedinho assim dentro e fico lambuzando o meu dedo, certo? Então, super favorita. Agora de maquiagem, vamos pro que interessa, não é mesmo? Favoretei esse primer da Colos, certo? Que é um primer baratinho e eu tenho gostado bastante do resultado que ele tá dando na minha pele porque é um primer que segura super bem a maquiagem, certo? Ele segura muito bem a maquiagem, faz a maquiagem durar bastante ele fala que tem um disfarce óptico para poros, mas assim, eu não achei uma coisa absurda ele disfarça um pouco, eu vou fazer até um review, vou prestar mais atenção disso pra fazer um review pra vocês ele disfarça sim, mas assim, não é uma coisa assim do outro mundo não mas eu tenho usado super ele, tenho gostado bastante, então assim, já entrou pro favoritos Bom, uma base que eu não poderia deixar de favoritar, que eu usei muito é essa base aqui da Eudora, certo? Eu inclusive fiz um vídeo de resenha, vou deixar ele linkado aqui embaixo pra vocês assistirem que gente, essa base é muito, muito, muito boa mesmo a minha cor é a B de 3, mas eu acho que ficou um pouco escura pra mim eu vou pegar a B de 2, certo? mas assim, a duração, o acabamento, gente, é fantástica assim, vale a pena assistir o review dessa base porque ela é muito, muito boa e eu tenho amado ela e junto com ela eu tenho amado muito o corretivo dessa mesma linha da Eudora gente, esse corretivo é vida! ele é muito, muito, muito bom muito, tô gostando muito dele tem uma blogueira que indica muito ele é a Ale, a Ale Castro do Camaleou Ale, um beijo pra você ela faz, ela tem até um vídeo de pele usando só esse corretivo da Eudora então assim, é super legal porque ele tem uma alta cobertura ele cobre super bem e eu tenho uma duração excelente tô amando, usando horrores ele também certo? outro produtinho que eu usei muito foi a minha Estúdio Fix da MAC a minha cor é MC40 certo? eu usei muito porque a minha tinha quebrado daí eu comprei outra e agora eu tô viciadinha nela principalmente agora no inverno às vezes eu só faço a make passo um corretivo, ponho esse pó por cima que é uma base em pó e tô gata pra sair continuando de pele o último produtinho de pele que eu favoretei foi esse blush da Panvel da coleção Isabela Capeto gente, esse blush eu ganhei da Daisy Daisy um beijo muito grande pra você que é a assessora da Luciane Ferraz eu ganhei isso, gente enquanto elas estavam aqui em casa no curso olha que chique e a Daisy me deu olha esse blush que luxúria que ele é gente ele é muito, muito lindo ó ele é um rosinha tem um um perolado um leve brilho que é a coisa mais diva do mundo eu tô usando muito, muito, muito ele certo? Daisy amei ele não sai da minha necessária e tô usando absolutamente então com certeza ele entrou pros favoritos do mês sombra, paleta e etc e tal gente eu não consegui favoritar uma paleta porque eu vou contar pra vocês eu só usei isso daqui na minha vida vocês sabem que sombra é essa? essa é a 208 da Colos gente essa sombra é vida esse marrom é tudo na vida como tá bem friozinho aqui, ó o que que eu tenho feito muito? ó é um marronzinho tipo super pigmentado eu passo só ele em toda a pálpebra esfumo e tô gata pronto então assim eu tenho usado muito ele ele é pequenininho assim, ó cabe na bolsa perfeito eu tenho usado muito, 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 muito ele eu não fiz muitas maquiagens elaboradas esse mês então assim ele com certeza foi o meu favorito porque praticamente todos os dias eu usava esse marrom certo? pra sobrancelha eu sempre eu sempre usava aquele do da sobrancelha da contém um grama e esse mês eu descobri esse lápis de cor universal da Dylos certo? que eu tô adorando fazer a sobrancelha com ele dá um aspecto super natural e ele é ótimo vou mostrar ele tem uma corzinha assim marrom meio meio acinzentado ó então assim ele fica super natural então eu tô fazendo muito a minha sobrancelha com ele e tenho adorado gente tudo que eu tô falando aqui momento merchan tudo que eu tô falando aqui tem lá na lojinha tá? a grande maioria das coisas certo? daí se qualquer coisa vocês quiserem comprar vocês correm lá e compram comigo tá bom? olha só o momento merchan outro lápis lápis que eu tô usando muito que eu acabei de quebrar ah é acabei de quebrar quebrei não quebrei mas eu conserto não tem jeito de consertar ah não agora já era quebrei enfim outro lápis que eu tenho usando muito é esse delineador automático pra olhos pretos da Dylos é da Dylos é da Colos é da Colos gente e o troço é muito preto ó eu quebrei ele tá? olha isso ele é super preto super 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 preto eu tenho adorado ele e é super legal porque você sela por cima da sombrinha marrom e ele dura uma eternidade ele não sai com tanta facilidade então eu tô gostando bastante dele me surpreendeu porque é um lápis baratinho assim que eu não dei muita coisa eu não gosto muito dessas lapiseiras retrátil sabe? parece que não pigmenta não vai o negócio mas esse daqui eu gostei me surpreendeu me surpreendeu de verdade e eu tenho usado bastante então ele certo? bom pra olhos também uma duplinha que eu usei muito esse mês e que eu acho que tem um resultado incrível foram esses dois rimes da Mary Kay certo? esse daqui é o Lash Love da Mary Kay e esse daqui é o Ultimate o Lash Love é pra alongar os cílios e deixar eles bem separadinhos já o Ultimate é pra dar volume então o que eu venho fazendo muito eu passo o Lash Love toda feliz e contente cinco anos lá de cílios certo? e depois eu venho com o Ultimate por cima pra dar aquele acabamento com volume e fica excelente fica com um cilhão assim ó super boneca certo? então eu tô adorando adorando muito eles e de boca eu favoritei três produtos gente de boca porque foi tipo eu usei muito eles eu não consegui escolher um só tá? então com certeza foi o meu IOS porque com esse frio só por Deus a gente precisa passar isso na boca pra viver porque tipo isso é vida então tenho usado muito meu IOS esse de morango que eu amo quero pegar outros sabores pra experimentar outro batom que eu apaixonei e usei muito esse mês foi esse daqui da NYX que é Soft Matte Lip Cream que parece que é um gloss mas é ele dá acabamento mate ó vou passar aqui pra vocês você passa ele daqui uns cinco trinta segundinhos ele seca e fica super matte e é a coisa mais linda então ele é mais assim forte então usei bastante ele e eu adoro ele amo ele de paixão bom e o último produtinho do mês que eu favoritei foi esse batom da quem disse Berenice que gente eu tô apaixonadíssima por ele é muito lindo eu vou fazer um swatch aqui rapidinho pra vocês verem é o Coralíssima da linha matte da quem disse Berenice olha minha mão tá toda suja já mas enfim eu tô amando ele a duração dele me impressionou absurdamente porque ele dura muito 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 na minha boca certo meninas bom meninas então foram esses os favoritos do mês espero muito que vocês tenham gostado deixem aqui embaixo todos os favoritos de vocês porque eu tô louquinha pra saber tá certo então se você gostou clica aqui em gostei pra me ajudar a divulgar o vídeo compartilha aí com seus amigos se você não é inscrito se inscreve pra receber as novidades todo mês tá certo um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau